Quem sabe o dia a gente se encontre, siga no Drift pai, ó Vambora tropinha, pra cima pai Aquela cruzada de braço que ele veio ali Você viu? Então Ah não, Magalhinha, agora que eu lembrei Que? Tô triste Por que? Lembra que tu explodiu meu carro? Ah, tô meti paulado ali, né? O nome chegou O nome brotou na hora, pai Vou ter que pagar o seguro Polícia aí Querem matar a polícia Ó o Drift, liga no Drift Nossa, Magalhinha, chega a como? Mano, salve pro Mike, salve Michael Tamo junto, bem, satisfação naquele pique Ah, cascau, cascau Bora Fazer amizade, bora fazer amizade Olá meninas, tudo bem? Caraca, tô cego, tô fazendo amizade Caraca Labigodinho Labigodon Labigodinho Labigodinho ou labigodon? Labigodon Labigodon Por que estás triste, mano? O que aconteceu? O Magalhinha acha que tá apaixonado O que aconteceu? O Magalhinha acha que tá apaixonado Por quê? Me conta O que aconteceu? Caraca, não Aquela loira, ela sabe Aquela amiga do Magrinho Eu acho que o Magrinho, sim Fico muito feliz demais Gente, peraí Surgiu um previsto aqui Bem rapidinho Me dá um minuto Tá bom, tá bom E aí doido Como é que é esse maluco aí Do cabelo roxo Chegou escutando Na cabeça dos outros É, chegou do nada Cadê o Lapa Brito? Liga pro Lapa Brito É, eu queria que ele conhecesse ela Nossa, é a famosa então Tá, ó Tu ligava, tu ligava, tu ligava Eu não atendi agora Do nada Ih, cara Parece um doido Cadê as minas que estavam aqui, pô? Ah, foi arrebatada Vou ligar pro meu amigo Ver se vai pedir a gata em namoro Peraí Oi Ô, doidão Ô, doidão Doidão Alô Ô, doidão Doidão Vai fazer a parada lá que hora? O que? A lojinha? Não, pedido Ah, então Eu tenho que ver Ela não sei se ela vai acordar Se ela acordar eu faço Eu tô comprando os preparativos Não, se não for fazer Me mandar Me manda, hein Que eu quero estar online, hein Não Tá tudo tudo, mano Fala Que coisa vai acabar amanhã Tá É Viu? É Você quer Vim me ajudar aqui? Espeio a roupa aqui Eu tô lá Vou, vou aí Onde você tá? Vem aqui Eu vou te mandar a localização da loja Beleza? Bravo, bravo Falou Então é nóis Ó, meu amigo Vai pedir a garota Em namoro E na hora Você dá ele Demorou? Ô, e se nós Sequestrasse ela Tá ligado? Tá maluca? Não Você teme a morte? A gente levava ela A gente levava ela Pra um lugar Que ele tá Eu só tava Tão sapo no perigo Ele chega E tem dia Ele na boca É um bagulho Mó massa Vou ver O que vai dar Nessa parada A gente vem Caí ali no chão Acredito Ralei tudo No meu braço Olá Ô, minha amiguinha Vou ter que Tava no celular O que aconteceu, minha amiga? Nós não fomos por ali, mano O brevete Nos quando o meu pé Caí no chão Ralei tudo No meu sapato Quase que É dentro Minha chinela, mano Você tá bem? Eu tô bem, né? Deu um pulo ali Chega no chão Apresenta sua Sua amiga Pra mim Opa Ela voltou Olá, filha? Sim, sim Essa é a minha filha Oi Olá Muito prazer Ah, verdade Verdade Pera aí Eu sou o Bigodon Se você apertou Vou participar da promoção Eu sou o Bigodon Vai Vai, faz quadradinho Vai, quadradinho Fala mais alto Que você tá falando longe Você tá falando longe Tô falando longe Ah, agora sim Vamos lá Vamos recapitular Vai Faz quadradinho Faz quadradinho Faz quadradinho Faz quadradinho De quatro Com o Carol Cabeça pra baixo Eu adoro Nossa senhora Olha aquele ali Márcio Não se cego Como é que é seu nome, moça? Ela não fala Acho que ela ainda não aprendeu A falar nossa vida É, ela é mó novinha, né? É uma filha Nossa, deu um acidente Vou tirar a foto aí Com a Carol Vamos ver se ela tem Instagram Vamos lá Tá acontecendo Ele é louco Aqui, ó Ele é louco Ele é louco Como você não fala? Carolcinha, ela Carolcita, ela não fala? Ela não fala? Ela não fala? Ela não fala? Ela quer falar comigo? Mirra Não seja mal educada Não sei, mirra Às vezes é tão mal educada Uma galerinha legal, moça Uma galerinha legal Acho que ela não aprendeu A falar nossa Nossa Ela é mó educada Ela habla o português Ela Carolcita, você tá me seguindo no Instagram? Não, qual é o Instagram? Aí, ela habla Nossa Segue o Magrelinho no Instagram Vou tirar uma foto Segue também o Carolcinha É com o cara Já tô seguindo, né? Então, Carolcinha Então, Carolcinha É um joio, pera Tem gente, uma foto? Vamos lá La fotita com la magrelinha Vem um pouquinho para a minha esquerdita Próximo lá, bigodão Olha isso Peraí, agora Vira pra frente lá, bigodão Eu sou meio dyslexo Calma Tadinha, meu amigo Por que que dyslexo tem a ver com isso? Eu também não sei Aí Isso Tem que olhar para mim Aí Acho que foi 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 Deixa o like, tropinha Vai, vamos gastar a roupa Magrelinho Magrelinho Vocês me seguem de volta Senão Fico chateada Magrelinho Carolcinha, amigos Eu já tô seguindo vocês Ah Carolcinha Vamos não sair do meio da rua Ela tem uma cara de rica Vai lá Carolcinha, eu tava falando pra você Eu tava apaixonada, né? Chegou meu coração embora Magrelinho Sabe que o magrelinho é inocente, né? Obrigado Magrinho, mas sabe aquelas coisas, mano? A gente não tem que ter sentimentos nós, gente Se você machuca, sabe? É verdade Ai, eu já estou chateada com isso Ana Clara Que 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 você acha de nós tentar algo sério? Eu tô pronto Não, não Que isso, garoto? a gente tem amizade agora ela fala nesse o que agora ela fala é eu e eu e eu e procura mano procurou o cara eu sei que é uma amiga muito especial não poderia né é um é uma amizade muito incrível é raro deixa o like troca o cara tem cheiro de xixi o cara tem cheiro de xixi o cara tem cheiro de xixi foi grávida foi embora eu peguei o contato aqui que eu tava com o carro ali do nada eu desmaiei então acho que é um papo pai não então o cara o cara falou chega aqui então ela passou o nome dela puxa preta não já liga as águias liga daqui ó já liga daqui fala alô então lembra de mim lá bague lá bigodon amiga dele é magrelito amiga de carozito amiga dele para brito amiga dele pega zito vai mandando todo tipo de nome que ela responde e fala ah sei é esse mesmo a galerinha vai ensinar eu sei vai aprender mas meu amigo eu acho que eu vou de beijo tá que eu tenho que jantar e depois de caral cita suave ainda não sabe galera como é que é tu pai lembra lembra do desmanche e tira a e o sábado agora quer sair e aí e é minha mãe você sabe que eu tenho que fazer a roda dar a e ele é e é que eu tenhoается é que eu tenho que liga para o duveté pai é doizinho pai Durzinho, ela tá sendo o que pra ela quebrar as coisas amanhã, pera Ela tá aí, ela tá aí, ela tá aí Tô dando tudo, pai, tá brincado O xixi, o xixi é xoxi Conheço, conheço metade da cidade, é foda Eu sabia que eu tinha sentido esse cheiro de urina de longe Durzinho, urina Durzinho, urina 8, 8, 8 1, 4, 3, beleza? Oito, 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 um, quatro, cinco. Olá, você é da policia com um pergudo desse? Esse policia, que é isso? Meio estranho, hein? O que passa? Carolzinha! Que saudade! Esses dias eu ia te ligar, cara. Ah, muitas graças, mano. Galerinha, vou mimir, vou jantar e é nóis. Ah, mimir sonhinho muito? É, pai. Pô, vamos quebrar as coisas amanhã. Infelizmente, estou aqui. Nossa, dá pra resolver isso daí. Ah, não. Você é louco ou não? Os ozinhos, segue nós no Instagram lá, pai, Magalhães. E nós, esquece, siga agora. É uma brincadeira? Ó, o que passa? A gente é só brincadeira para o sistema. Pegue meu amigo lá bigodão também. Como é que é o seu nome? Dorzinha e Daurina? Dorzinha. É, mano. Como é que é o seu? Não, tá sushi, tá sushi. Fala aí, Dorzinha. Tá sushi, sushi. O meu é sushi. Ela não vai tirar em si. Dorzinha, Dorzinha. Dorzinha, Dorzinha. Dorzinha, Dorzinha. Dorzinha, Dorzinha. Tchau, Dorzinha. Tchau, Dorzinha. Amanhã é nóis, hein. É um prazer. É um prazer, hein, Carolzinha. É um prazer. É um prazer. É um prazer. Anota o número dele aí, para vocês trocar ideia depois. Isso aí, mano. Quanto número? Anota aí. Canalzinha é gente boa. Falei pra tu. É uma amizade. 506-322. É uma amizade só. É um prazer. Tá até meio difícil, mano. Salve, Eduardo. Salve, seu contato. Achei. 506-322. 506-322. 322. 322. 322. Só amizade. Brigadão. Tamo tudo, Carolzinha. É nóis, hein. Tamo tudo, filha da Carolzinha. Tamo junto. É nóis, Mario. Come um chocolate para você ficar mais legal, alegre. Você tá muito braba. Manda uma mensagem aí, Carolzinha. Do chefe do... Fica um chocolate. Eu compro chocolate para você. Mandei aí, Chigo. Pronto aí, Chigo. Nossa, é mó branco. Tamo junto, gente. Prazer em conhecer o César, mano. Prazer. Prazer. Tchau. Vambora, né, Brigadão? Bora. Caraca. Bora, acelera. Falei pra você que ela é legal? Oh, então. A gente pode ir mais. Falei pra tu, pai. Toca ali e você não arrumar nada. É só avisar ali mesmo. É, muito obrigado. Eu ia dar... Eu ia dar... Oxi! Ué? Para meu carro, pai. Tô puto. Ué? Bom que você guardou. É, eu tô por aqui mesmo. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Toma. Falei, irmão! Ô, madalhinha. Ô, madalhinha. Ô. Naquela hora lá, ela falava lá que ele é um cara que não sei o quê, não sei o quê... Aí eu ia falar assim, eu tenho um amigo. Ela ia falar eu, mas... A vida dela já cortou já. Ela é mais perto que nós, pai. É, então... Obrigado. Fechou, meu amigo? Tamo junto, hein? Satisfação. Valeu, madalhinha. Tamo junto. Aí, vou dormir em cima daquele prédio ali, hein? É nóis. Valeu, boa noite. Valeu, boa noite. Tropinha, a parada é a seguinte, mano. Vai deixando aquele likezão insano pra nós, fechou? Opa, tá rolando alguma coisa aqui, hein? Eita! Ó. Tá rolando um relacionamento ali, hein? Ah, deixa o likezão. Magalhães vai dormir aqui em cima hoje, pai. Tá ligado? Magalhães não tem carro. Tá com a grana, mas tá sem carro. Pai, eu já não sei o que passei. Puro pé rapado, com salário atrasado. Pai, eu não tenho mais onde correr. Já fui despejado quando levou o meu carro. Agora vou conversar com ela. Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade. Será que ela vai me querer? Eu não tenho mais onde correr. E se tem cabelo é o que gosta do meu rap Aleluia